Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele super inscrito, super ultra mega, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, compartilha daquilo que eu tenho a nossa página E sem mais delongas, já vamos que vamos, clica aí galera no sininho pra receber notificação de vídeos novos quando lançar E vamos continuar o desafio de um like igual, de uma visualização igual um like E sem mais delongas, vamos para o terceiro jogo dessas oitavas de finais da quarta temporada do Duelo dos Inscritos Eu já vou pedindo desculpa pra vocês que eu continuo rouco pra caramba, como vocês podem ver galera Tô bastante rouco ainda, ainda não melhorei, tá difícil aqui as coisas Mas vamos tentar aqui fazer esse jogo pra vocês E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Jonathan Teixeira, o nome do time aqui é Legendary Dragons E ele vem com Endo no gol Ele vem aqui na defesa, ele vem com Shindu, Kirino, Fubuki, Hakuryu e Chu E no meio de campo ele vem com Tema, Kido E mais na frente ele vem com Tsurugi, Goenji e Hiroto Então esse aqui é o time do Jonathan Teixeira, o nome do time aqui é Legendary Dragons E a gente vai jogar contra o time do inscrito Minasume Lever Players E o nome desse time aqui é Omega Champions E ele vem com Endo no gol, ele vem com Beta, Kabayama, Fubuki, Fei na defesa No meio de campo ele tem Gama, Alpha, Tayo e Tema E mais no ataque ele tem Tsurugi e Yuchi Tsurugi, os dois irmãos Então esse aqui é o time do inscrito Inazuma Lever Players, o nome desse time aqui é Omega Champions E novamente eu peço desculpa pra vocês pela minha voz, galera, tá rouco, tô rouco pra caramba Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Se não deixa o like de vocês, deixa o like aí pra fortalecer Se já deixou, compartilha e bastante comentário Os comentários de vocês ajudam bastante no engajamento do canal E vamos lá, velho, vamos para o vídeo, vamos lá Vamos lá, vamos lá Com certeza eu vou falar mesmo nessa partida, velho Que tá uso, vamos que tá bom Vou fazer a bola rolar, velho Vamos lá Vamos, Tema Ah não, Tema Bom, já vamos tentar o nosso primeiro curso, velho Vamos, Tema Vem, Tema Vem, Tema Vem, Tema Vem, Tema Mão, Omega Omega-san, Handle Omega-san, Handle E é gol E o Endo não, segundo chute do Tema Uuuuh, para Legendary Dragons Zero para Omega Champions Aos três minutos do primeiro tempo, um a zero Primeiro chute, já estreamos o goleiro, velho Já estreamos o goleiro, já tem no meio aqui Porque é porque eu posso, né, velho Opa, deu um Vamos, Alguém pega ele Vai, 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 agora Mano, Alguém pega ele, velho Vem, Vento Divino também na cara do Endo, velho Agora vai dar ruim Vamos lá, vamos lá, Endo Tome-te-me, Tema E é gol E é gol E é toma lá da cara Empata a partida Um para Omega Champions Do Inazuma Ele ever plays Um para Legendary Dragons E o Jonathan Teixeira, velho Um a um, mano Dois gols do Tema Cê é louco, velho Já começou como a partida Daquele jeito, cavala Foda, eu vou usar aqui que tá longe Chute comando Zero, One Spinning Transal Espera, tá bem longe Quando eu vou usar a Level 2 Acho que é o que eu quero dizer Boa, hein Ai, ai, ai Não vai estar A névoa Boa, Quirino Vamos, Quido Vamos mostrar que a gente também no ataque é bom, velho Não vai estar A névoa Boa, Quirino Crazy Sunlight Crazy Sunlight Vai, Quirino Vai, Quirino Vai, Quirino Vai, Quirino Vai, Quirino Ok, mano Deu muito ruim Fodei Ômega Ômega Muito louca essa técnica, velho Pena que é contra mim, vamos Vamos, Endo Vamos, Endo Brilha, Endo Brilha Meu Deus do céu O Endo defendeu Ômega Ataque, mano E ele não defendeu o chute divino do Tema Vai defender Ômega Ataque Essa nem eu tô entendendo, velho Mano, como que ele defendeu Ômega Ataque, velho Caraca, mano Meu Endo é bom demais O Endo causou agora, fi Carra, Curiu Eita, deu Beleza Vou bate-papo Ah, velho O cara vai do nosso Porque ele consegue defender, velho Ai, cara Eu já tinha apertado Pega nóis Devil Burst Devil Burst Defendeu, velho Ah, pai Esse Endo aí tá muito bravo, velho Vai, querido Vai, torneia do Double Drive, velho Mano, vamos, vamos Velho, tá tendo bastante técnica diferente nessa partida, hein Tô gostando E o Endo pega o chute do Tsurugi, velho Boa Boa, vamos, Chu Vamos, Chu Ah, vou disputar com você, velho Boa, ganhei uma disputa com outro Fubuki Boa Vamo, Hakuryu Vamos pela lateral como quem não quer nada, velho Ô, louco Fica no meio Lobo lendário Eita, ela veio um chute duplo, mano Vamo, hein Eita, ela veio um chute duplo, mano Eita, defendeu Boa, Endo Velho, o jogo tá muito bom, mano Tô gostando do jogo até agora, velho Tá muito bom mesmo Dois times tão muito bem, velho Vamo, Hakuryu Devolve Ah, Kudon perdeu Kudon perdeu Kudon perdeu Soltei o botão, mano Vai ficar assim, não Boa Pega nóis, Fi Pega nóis, Fi Evolution Mão ômega E é gol Final, segura o poder do combinado do Tema-Shin do Itsurugi Dois Para Legendary Dragões do Diogo do Papai Deixa eu ir a Um para Omega Champions Do Inazuma Level Play, velho Dois a um aos 20, mano Aos 21, mano Boa, Fubuki Fogo Fogo cruzado Protetics Foi Defendeu, velho Olha o Enzo, mano Aí tem Lá vem'r nosso ataque, velho Tá longo, gente, eu vou usar leve o gol, acho que é mais do que o suficiente. Boa. Baseada tá tendo, essa partida tá muito boa, mano. Pena o que eu tô, hein? Eu tô rouco desse jeito, mas a partida tá legal, tô gostando bastante, velho. Deixa nos comentários se vocês tão gostando também dessa partida. Boa. Vamos tocar pro Kido, velho. Vamos, Kido. Vamos tentar. Nosso Prime Legend, mano. Boa. Essa técnica é muito forte, velho. O menino já potente com meteoro cortante e a mão ômega. Mano, defenderam, velho. Caramba, defesa combinada do Tayo com o Angel, velho. E olha só. Dá pra ver que pegate pela madrugada do ruim. Que da hora, né, velho. Great Blaster! Essa técnica é muito forte, velho. Eu acho que agora eles vão empatar a partida. Eu acho que agora eles vão empatar a partida. E a gol! Empata a partida aqui em jogo. O Neconexão é muito disputadíssimo. Dois Para o Mega Champions do Inazuma e Lever Plane Dois, caralho Do Jonathan Peixeira Aos 27 do primeiro tempo, velho O jogo tá muito treta aqui, velho Muito bom, mano, muito bom Gostei, tô gostando do jogo, velho Deixa aí no comentário se vocês também estão curtindo, velho Não vai chutar, velho A névoa Vamos lá Arthur Ah, que zique, acabei Ai, ai, deu ruim, deu ruim Boa 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 Defendeu Tá pra acabar o primeiro tempo, dois a dois, que jogo disputado, que jogo bom de te ver, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, boa Vacilou Vamos, Tema Acabou Acabou o primeiro tempo E o jogo tá equilibradíssimo, jogo bem disputado, jogo muito difícil Dois para o primeiro tempo, dois para o primeiro tempo, dois para a legendária e dragões do Jonathan Teixeira, dois para a Omega Champions do Inazuma e Lever Plays E sem mais delante, já vamos para o segundo tempo, novamente eu peço perdão para vocês que eu tô roco pra caramba, velho, não queria deixar faltar vídeo Provavelmente, galera, se eu melhorar, semana que vem não vai ter jogo do duelo descrito, velho Se eu não melhorar, velho, vou fazer de tudo pra trazer, mas eu tenho alguns vídeos prontos já do God of War Vou continuar o modo história, se eu não conseguir trazer, mas fiquem de olho Se deram de tudo de certo e eu melhorar, eu vou trazer sim, velho, beleza? E aí, gol! Três para a legendária e dragões do Jonathan Teixeira, dois para a Omega Champions do Inazuma e Lever Plays No primeiro minuto do segundo tempo, velho Mas caso, galera, seja a semana que vem e não ter vídeo do Inazuma, vocês já vão saber o motivo Muito veloz Espera, o level 2 é o que? Boa! 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 Aqui está tendo Vou botar o nosso poder pra eles, Kido. Legendary Prime. Você não vai segurar com essa técnica não, meu parceiro. E é gol. Quase para a Legendary Prime. Jorotão Teixeira, 2 para Omega Champions, Kuninazuma, Neverplay, aos 4 do segundo tempo, velho. 4 a 2. Vai tema, vai tema, você alcança, vai tema. Aê, conseguiu nada. Consegui, ou não? Que merda. De novo essa técnica, velho. É muito forte. E é gol. E diminui a vantagem. 4 para Legendary Dragon do Jonathan Teixeira. 3 para Omega Champions, Minazuma, Neverplay, aos 5 do segundo tempo, velho. Vamos tentar gastar aqui a minha técnica do Comilk's Trunks. Vamos lá. Psycho Elever Hadou. Vamos, todos. Onde dos Doze Lendários. Onde dos Doze Lendários. Onde dos Doze Lendários. Lutar 100 TP, 5 para Legendary Dragon. Onde dos Doze Lendários. Grande das captures She-Ra, um ultimo tem 4, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 1. Vamos, vamos. Vamos. Olha outro aqui. Por quê? Não pode變. Na cara, do z... Bom, hein? Bom, hein? Bom, hein? Que lindo, mano, eu sei... Ah, trollei. Janu! Vamos, Hakuryu! Vamos mostrar sua quentinha, Hakuryu! Pega nóis! Shining Dragon! Huracão branco! Respiração branca, na verdade, né? Suasamadíssimo! Omega-san! Handle! E é gol! Seis para Legisari Draco de Goyo, o picheira. Três para Omega Champions do Inazumi Level Play. Aos dez do segundo tempo. Não foi falta, não. Vai, vai, vai. Boku ga taosu. Shute Commando. 13! Gamma Strike. Vamos, querido, vamos lá. Tô sem TP, rapaziada. Agora deu muito. Tô sem TP, rapaziada. Quatro para Omega Champions. Vem, que jogo tenso, mano. Já usei meu Mixed Trunks. Já usei meu... Minha invocação. Só falta aqui enxerar. Mixed Trunks! Tirano! Lá, os caras do irmãos, não tem um reto. Tchê. Boa, vamos, vamos. Rebe-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. E é gol! Não segura! Sete para Legendary Dragon Ball Z. Quarto para Omega Champion, do Inazuma e Lever Play. Vou disputar com o Tayo. É, o Tayo ganhou. Boa! A chama! Bem time, yeah! Evolution! É, o Tayo ganhou! A mão fantasma é gol! Oito para Legendary Dragon Ball Z. Quarto para Omega Champion, do Inazuma e Lever Play. Aos 15 do segundo tempo. Lever 1. Lever 1. Sete veloz! Você TP, vai ter que ser mostro casma. A mão fantasma é gol! É gol! E diminui novamente! Oito para Legendary Dragon. Cinco para Omega Champion. Boa! Mal, perdemos o Tayo. Level 2! Clim! Muitos trabalhos a sair de longe! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! a bola dele pela madrugada deve o Buster e a opa vou tomar o TP com 14 velho o meu time a a a a o o o o o o vamos churro o que é o 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